E aí galerinha do bem, tudo certo, nada errado, tudo nosso, nada deles? É isso aí, começando mais um vídeo e pra falar, a gente vai estar aí falando mais ou menos a trajetória de como está sendo da primeira venda até aqui. Hoje, sexta-feira, a gente praticamente finalizando mais uma semana, graças a Deus. Estou muito mais feliz do que semana passada. Semana passada eu falei aqui no vídeo que eu esperava que na outra semana eu estivesse fazendo a minha primeira venda e consequentemente a gente tentar escalar aos poucos. Vou estar comentando aqui com vocês mais ou menos como é que está sendo essa experiência aí da minha primeira semana com vendas, né? Enfim, com vendas. Então, eu falei pra vocês que no dia que eu fiz a minha primeira venda no cartão, que é quando realmente cai a comissão pra gente, cai um boleto também. O boleto a gente fica torcendo que quem gerou o boleto faça o pagamento. Então, deixa eu explicar bem certinho aqui pra vocês como é que aconteceu. Eu quero falar isso pra você que está aí assistindo e de uma forma que fique gravado pra eu poder ver futuramente. Então, eu quero falar com alguns detalhes pra ficar tudo certo. Dia de hoje, sexta-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo, e eu consegui fazer a minha primeira venda na terça-feira. Da terça pra quarta, eu tive um boleto gerado. Na quarta-feira, eu tive um outro boleto gerado. Na quinta-feira, mais três boletos gerados, que foi ontem. Hoje, sexta-feira, caiu a venda do boleto que foi gerado na quarta-feira. A pessoa que gerou o boleto na quarta-feira fez o pagamento hoje. Então, hoje, logo cedinho, foi compensado pra mim, caiu a minha primeira comissão, digamos assim, usando o tráfego pago. Já quero aproveitar aqui e deixar uma dica pra vocês sobre a questão do tráfego pago. Já eu posso falar isso com autoridade, por experiência própria. Então, eu comecei a fazer os meus primeiros anúncios na conta da minha esposa e, infelizmente, tivemos a conta bloqueada. Até então, não foi desbloqueada. Eu acredito, já estou até desacreditando que vai ser desbloqueada. Porque o que foi que a gente fez? A gente mexeu muito, a gente configurou muito, a gente mexeu muito nos anúncios. Por conta da questão de falta de experiência também, né? A gente, na ansiedade de ter um anúncio ativo ali, a gente fez achando que estava bom. Jogou no ar, jogou pra análise, foi aprovado, ficou rodando. Só que aí, às vezes, no mesmo dia ou no outro dia, a gente via que precisava de alguma alteração. E a gente alterava. No momento que você faz alguma alteração numa campanha que está rodando, ela volta tudo do início, pixel, pra estar entendendo tudo o que está acontecendo. Ela volta pra aprendizagem. Então, isso nos prejudicou bastante. A gente perdeu um pouco de dinheiro, mas é uma forma que a gente perdeu, mas que serviu de experiência pra gente. É tanto que eu não cheguei, por exemplo, na conta de anúncio da minha esposa, a gente gastou em média 160 reais, não teve nenhum boleto gerado. Enquanto já eu vim pra criar a minha com a nova experiência, já vim mais tranquilo. Diz, não, vamos fazer aqui na mãe pra poder dar tudo certo. Aí fiz um anúncio bem bacana, com toda a paciência do mundo. Fiz um anúncio que realmente iria ficar e deixei lá por uma semana. Então, ficou rodando aí mais ou menos uns 5 dias pra poder cair o primeiro boleto. Continuei deixando, dupliquei ela, fiz mais alguns ajustes que eu dupliquei, certo? Eu vou estar passando isso pra vocês com mais detalhes, mas eu estou falando aqui só pra vocês já começarem a ter uma noção do que vocês vão encontrar pela frente. Então, a gente duplica essa campanha fazendo os ajustes de copy, que é a propaganda da foto que vai aparecer no anúncio, tudo indo certinho. Se realmente a gente quer já pra conversão, que é pra compra, ou se a gente quer pra inicialização de finalização de compra, ou se a gente só quer clique. Enfim, é muito essa questão de tráfego pago, é algo muito complexo que você realmente precisa estudar fundo. É tanto que no vídeo anterior, eu indiquei um curso que eu comprei, um curso bem conta, R$9,70, só pra vocês terem uma noção, no caso, de repente, se você está precisando, eu vou deixar o link aqui na descrição também, do que é tráfego pago e como você está fazendo aí de uma forma mais aprimorada. Com toda essa situação, eu cheguei a gastar uns R$140, o produto que eu estou divulgando tem a comissão de R$30, eu já vou conseguindo gerar aí uns 5 a 6 boletos, certo? Uns 5 a 6 boletos e finalmente com a minha primeira venda usando o tráfego pago. Já tive a primeira venda no tráfego orgânico e a minha primeira venda que foi um boleto convertido, um boleto pago no tráfego pago. É isso aí e é só o começo, né? A tendência agora é a gente escalar, a gente pegar esses anúncios que estão dando certo e de repente estar duplicando eles de uma forma melhorada. Quanto mais você aplica, mais você aprende. Todos os dias você está aprendendo coisas novas, coisas realmente fundamentais pra gente estar crescendo no anúncio. Que essa semana ainda, esse final de semana agora, eu vou estar fazendo um investimento aí de uma consultoria, talvez até presencial, aqui em BH. Então, de repente, eu posso estar trazendo algo pra vocês também do que eu vou estar aprendendo lá pra vocês estarem aplicando. E eu volto a falar que sempre eu estou deixando o meu contato aqui na descrição de alguma dúvida que vocês tiverem. Entre em contato comigo, vai lá no WhatsApp. Não vou te cobrar nada por isso pra estar te passando algumas dicas fundamentais pra estar se iniciando nesse negócio que não é fácil. No marketing digital não é fácil. Como eu venho lutando aí desde os primeiros vídeos dessa nossa nova temporada. Então é isso aí. Estou muito feliz aí na minha terceira semana de marketing digital. A minha primeira venda realizada, graças a Deus. Um boleto convertido, um boleto pago. Só felicidade. Vamos escalar esse negócio. E tem gente que diz que o céu é o limite. Eu não quero que o céu seja o meu limite, não. Quero ir do céu adiante. Vamos embora, só bora. E o vídeo vai estar ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, não se esquece. Se inscreve no canal, tá bom? Pra nos ajudar aí. Aos pouquinhos a gente tá crescendo. Depois que eu comecei essa maratona, eu tava com 170 inscritos, eu acho. E já tô aí com 200 inscritos. Então tô muito feliz a todos vocês que estão começando a nos acompanhar nessa nossa trajetória aí. Não esquece também de deixar o like aí. Até o próximo vídeo. Segunda-feira nós estamos aí postando novos conteúdos. Espero com notícias muito boas, tá bom? Tchau! Obrigado!